Estamos de volta com o último bloco do debate entre candidatos à Prefeitura de Belém. Vês as regras do bloco. Agora cada candidato fará as considerações finais com o tempo máximo de dois minutos, seguindo a ordem estabelecida através de sorteio. Conforme o sorteio, o primeiro a fazer as considerações finais na noite de hoje é o candidato Edmilson Rodrigues do PSOL com a palavra. Muito obrigado a RBA, muito obrigado aos candidatos e candidatas e muito obrigado a cada cidadão que deu audiência a esse debate pela oportunidade de apresentar nossas ideias para mudar Belém, porque Belém pode construir um futuro seguro, digno, saudável, alegre, muito feliz. Os problemas todos nós conhecemos. Há uma Belém falada como uma fábula pelos meios de comunicação, mas há uma Belém real com dados que nos entristecem. Agora mesmo são, no primeiro semestre, quase 4 mil novos desempregados, particularmente na área do comércio. Crianças fora da escola, pessoas morrendo nas portas dos hospitais. Mas vamos pensar que tudo isso são problemas reais, mas o objetivo é produzir um futuro diferente. E quando o povo quer dar um basta ao abandono, o povo pode construir dias melhores. Eu queria me apresentar como um ex-prefeito, um professor, um arquiteto urbanista, alguém que ama muito Belém, um pai de família, um filho, alguém amoroso e que quer contribuir para construir esse futuro, com políticas de saúde, o hospital materno-infantil, o programa de saúde em casa, para desafogar os hospitais do pronto-socorro da 14 e do Guamá. Além disso, os postos 24 horas, para melhorar ainda mais, diminuindo o fluxo em direção dos hospitais que estão abarrotados. Política de formação para a juventude, para os desempregados, incentivo à formação de empreendimentos populares, investimento em educação de tempo integral, esporte... Obrigado, candidato Edmilson Rodrigues. O segundo candidato a fazer as considerações finais é Éder Mauro, do PSD, com a palavra. Eu quero agradecer à direção da RBA, ao mediador e a toda a população de Belém, por estarem ouvindo, por estar acompanhando e avaliando. Eu quero dizer a você que eu amo Belém, que eu nasci e fui criado em Belém, com 55 anos, moro hoje na periferia, num bairro, onde eu moro numa casa de Coab. Quero dizer a você que decidi ser prefeito de Belém, porque nesses anos não se pode admitir que na saúde pública as pessoas até hoje vivem jogadas nos corredores dos hospitais sem estrutura e sem nenhum atendimento, muitas das vezes chegando a óbito. Não se pode admitir que na educação as nossas crianças não tenham atrativos para estar dentro da escola, estão abandonadas assim como as próprias escolas fisicamente estão. Não podemos admitir que na questão do saneamento, um milhão de pessoas dentro de Belém, um milhão de pessoas dentro de Belém, nas periferias, vivem sem saneamento básico. Essas pessoas vivem com os esgotos a céu aberto. Não se pode admitir também, principalmente, que na segurança pública as pessoas não possam mais sentar nas portas das suas casas pela questão da violência, porque podem ser assaltadas e mortas. Que as pessoas não podem mais ir às praças porque estão ocupadas muitas das vezes por bandido. que as pessoas estão sendo mortas constantemente. De que as pessoas que hoje estão fazendo segurança pública de uma forma indevida, inclusive nesse município, escondendo a guarda municipal para tomar conta de prédios fechados. E aí, vidas poderiam ser salvas se essa guarda municipal estivesse realmente na rua, aparelhada e treinada para fazer segurança pública. Eu vou dizer para vocês, o meu partido e a minha candidatura, ela é pura, porque os partidos que me procuraram, me procuraram pedindo secretarias, pedindo cargos e cargos, inclusive outras coisas. Mas eu não vendi a minha alma, porque eu, como gestor, não vou... Obrigado, candidato Éder Mauro. A terceira candidata a fazer as considerações finais é Regina Barata, do PT, com a palavra. Quero agradecer à RBA por esse debate, por uma questão democrática, principalmente que eleições é um momento, que é uma festa da democracia. Apesar de que a democracia nesse país está sendo lesada, mas desta forma nós seremos resistentes para que nós possamos fazer com que os votos possam valer aqueles que são eleitos. Por isso, quero agradecer a todo o povo que nos ouviu até esse momento e dizer que a minha prioridade como prefeita de Belém é a segurança, saúde e saneamento. E o passe livre também, porque estudante tem direito, mas eu vou quebrar o monopólio das empresas, porque não é possível que as empresas é que governem o transporte de Belém. E também eu quero fazer a licitação. Não pode ser Transbel, ser a dona do sistema de transporte de Belém. Quero criar a Secretaria das Mulheres. E a mobilidade humana, ela é necessária. Nós podemos falar disso, porque foi no governo do PT que nós fizemos a grande mobilidade urbana de Belém. agradecer também ao povo e pedir o seu voto. E não poderia deixar de dizer que o meu partido, eu me orgulho. Estou aqui para fazer esta defesa intransigente de todos os ganhos que tivemos durante o período que governamos. No nacional, no estadual e no municipal. Por isso, fora Temer, fora todos aqueles que lutaram contra a democracia do nosso país e que querem nos relegar às políticas públicas que nós temos direito. Por isso, viva a democracia do meu país, do meu Estado. Obrigado, candidata Regina Barata. A quarta candidata a fazer as considerações finais é Úrsula Vidal, da Rede, com a palavra. Gratidão à RBA por essa oportunidade em igualdade de condições, na medida que o programa eleitoral é extremamente injusto. Nós temos pouquíssimo tempo para comunicar os projetos para uma Belém mais humana e sustentável. Gratidão a você, telespectador e eleitor, que se importa em ouvir as propostas. Eu acho que esse momento é um momento pedagógico. A gente precisa pensar o que nós queremos para o país. Se 80% da população de Belém quer mudança, quase 100% dos brasileiros quer renovação na política. É você olhar para esses candidatos e ver o seguinte, de que partido eles vêm. Se os parlamentares desses partidos que eles representam estão envolvidos na Lava Jato, estão envolvidos com corrupção, a gente precisa mudar a história desse país. Não dá mais para ficar votando por carrada de aterro, por milheiro de tijolo, por jogo de camisa, por que o jingle é engraçadinho, por que a campanha de televisão é uma campanha cheia de marketing, campanha de marqueteiro. Gente, o Brasil pede mudança, o Brasil pede renovação. Eu sou mãe de três filhos, eu sou jornalista, eu sou cineasta, sou documentarista. Passei dois anos em cima do lixão do aurá vendo a miséria e o crime humanitário que foi cometido contra aquelas pessoas, todas que não foram incluídas nas políticas públicas, não foram incluídas no termo de ajustamento de conduta, que previa inclusão social para aquelas pessoas. Então a gente tem que inverter a lógica de todos os investimentos. Hoje, a política pública chega até onde o olho alcança, chega na famosa zona sul da cidade, Batista Campos, o Marizal, o bairro de Nazaré, mas quando a gente vai para o miolo da terra firme, para o miolo do Guamá, para o miolo da cabanagem, a gente vê que não tem política pública, que as pessoas estão percebendo isso. Então, você que já está cansado de ouvir essas promessas impossíveis, essas mágicas que não cabem no orçamento, esses investimentos que não vão caber no orçamento de Belém para os próximos quatro anos, porque são obras caríssimas, avalie. Olha, lá no nosso site tem o nosso programa de governo, www.ursulavidal.com.br. A gente costuma dizer que com 18 anos a gente cria juízo. Essa candidatura é o número 18, o número do juízo com a força da esperança na renovação. Obrigado, candidata Úrsula Vidal. O quinto candidato a fazer as considerações finais é Zanaldo Coutinho, do PSDB, com a palavra, candidato. Bom, quero agradecer a você, eleitor, por estar atento e perceber, inclusive, o que aconteceu hoje, nessa noite. Em dois blocos, sequer me deram o direito de responder, não dirigiram nenhuma pergunta, provavelmente com receio das respostas seguras, concretas, materiais que a gente sempre dá. Segundo, também me estranhou a RBA não me conceder nenhum direito de resposta, você viu o quanto fui atacado. Aliás, houve aqui uma unanimidade dos adversários e parece que a cidade nada presta, parece que absolutamente nada serve. Parece que os servidores do município, nas diferentes áreas, não trabalham a favor dos nossos munícipes. Nós temos muitos problemas, muitos desafios, mas temos muita coisa boa. A nossa cidade é uma cidade gostosa, é uma cidade bonita, é uma cidade boa de se viver e que precisa, obviamente, ampliar os seus serviços públicos. Tem candidato que já governou por oito anos e não resolveu e vem agora dizer que vai fazer tudo diferente. Nós sabemos das obras de 1 em 99, nós sabemos todas as fragilidades que aconteceram em Belém. Tem outro candidato que se apresenta como a solução absoluta da segurança pública e dizer que nós estamos botando a guarda municipal para estarem em prédios fechados. Ora, nós estamos com a guarda municipal em escolas, unidades de saúde, em praças também, nós estamos trabalhando para reforçar e fortalecer os vínculos com a população. Queremos uma cidade cada vez melhor. Propaganda, você sabe o quanto nós deixamos de fazer. Fizemos muitas campanhas educativas, informativas, orientando a população, mas propaganda, você sabe agora, através do programa eleitoral, o quanto nós fizemos e as nossas metas para o quanto nós vamos fazer. Isso é administrar com seriedade. Aliás, por falar em seriedade, você sabe que eu tenho muitos anos de vida pública e sou ficha limpa. Tenho um passado que me orgulha, que me honra e muita gente se apresenta agora como solução. Graças a Deus a gente tem história, tem passado, tem honra para apresentar também como mais um motivo de você estar junto conosco. Conto com o seu apoio, estamos disponíveis ao diálogo, prontos para trabalhar, certo de que mais quatro anos a gente conclui o que iniciou e avançará muito mais nessa cidade que a gente ama, que a gente gosta de viver. 45. Obrigado, candidato Senaldo Coutinho. A RBA quer deixar claro que as regras deste debate foram discutidas, aprovadas e assinadas por todos os candidatos. Nós só fizemos cumprir a regra. O penúltimo candidato a fazer as considerações finais é o professor Manesc do PMDB com a palavra. Bom, eu quero inicialmente agradecer a RBA pela promoção do debate, quero agradecer aos candidatos e candidatas pela participação, mas quero principalmente agradecer você pela atenção dispensada. E pergunto a você, Belém nesses últimos quatro anos ficou melhor? Belém avançou? Tenho certeza que a resposta para a grande maioria é não. E é exatamente isso que me moveu na direção de ser candidato. Eu acredito que posso ajudar Belém a ficar em um lugar melhor. Venho com uma novidade. Nunca fui candidato a nenhum cargo político eleitoral. Esta é a minha primeira vez. Mas tenho certeza que representar o novo não significa ser uma novidade, porque eu não sou apenas uma novidade. Eu sou alguém que tem história, alguém que tem realizações, alguém que tem escola. Eu quero ser, de fato, a renovação em Belém. Eu quero acreditar que Belém pode sim ser um lugar com muito mais saúde. Uma Belém que não aceita criança com dor, não aceita grávida sem assistência, não aceita idoso abandonado. Eu quero sonhar, junto com você, com uma Belém muito mais educada. Com os céus que eu vou fazer instituir em Belém, que vai ajudar, certamente, a Belém a ganhar muito mais avanços na educação. Eu quero uma Belém mais segura, um programa de seguranças claras, que vai trazer mais iluminação, vai pavimentar as ruas e, ao mesmo tempo, também vai trazer a guarda municipal para poder dar proteção a todos nós. Eu acredito que posso ter a confiança de vocês e vou honrar cada voto. E aqueles indecisos, me dirije a eles ao final. Se você está indeciso, pense bem. Eu me deixo, pelo menos, ser a dúvida da esperança, porque apostar no que deu errado é, com certeza, a certeza do fracasso. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, professor Maneschi. O candidato Edmilson Rodrigues pleiteia direito de resposta baseado na fala do candidato Zenaldo Coutinho. No final do bloco, daremos o resultado. O sétimo e último candidato a fazer as considerações finais é Lélio Costa, do PCdoB. Com a palavra. Bom, queria agradecer à RBA por a demonstração de espírito democrático, de promover esse debate. Eu quero agradecer aos candidatos que estão aqui, às candidatas que estão aqui. Obrigado pela gentileza de colocarem aqui à sua disposição as lutas de ideias. Você, Bona, parabéns pela condução. Muito obrigado. E eu me dirijo a você, eleitor. Você, eleitora, que ficou até agora aqui, esperando o debate. Avalie bem o debate. Veja quem trouxe aqui propostas, projetos concretos de realização. Belém efetivamente melhorou? Acho que não. O sentimento é de mudança. O sentimento é de abandono. E não é à toa, porque foi prometido e não se cumpriu. Mas nós aqui dizemos claramente, é possível uma alternativa que promova a justiça e a paz em Belém, ao mesmo tempo, trazendo Belém para o século XXI, com modernidade, com inovação. Então, inovar é inovar na saúde, é inovar no saneamento, é inovar na segurança, inovar na mobilidade urbana, inovar na geração de emprego e renda, que falta em Belém. Vamos fazer uma gestão com ética, com transparência, com compromisso. E olha que tem faltado, ultimamente, Belém. Nós vamos fazer uma gestão com foco em você, no interesse coletivo, no interesse do grande povo de Belém, que quer mudança. E eu sou a novidade. Eu sou jovem, jovem deputado, que tenho princípios, tenho coerência, ética, fui gestor público e fui um grande realizador de sonhos, de pessoas. E quero realizar o teu sonho, o sonho de ter uma Belém solidária, fraterna, feliz. E eu peço o seu voto, eu peço a sua confiança, uma oportunidade. Eu não tive tempo de TV para expor nossas ideias, mas eu acredito na mudança e no povo de Belém. Por isso, Lélio Prefeito 65, a paz do Senhor a todos de Belém. Obrigado, candidato Lélio Costa. A assessoria jurídica da emissora indeferiu o pleito do candidato Edmilson Rodrigues, baseado na mesma premissa de que não houve ofensa pessoal, e sim ofensa ou crítica à gestão. A RBA agradece a presença de todos os candidatos. Esperamos que o debate desta noite tenha ajudado a esclarecer dúvidas e tornado mais fácil a escolha daquele que irá administrar Belém pelos próximos quatro anos. A RBA acredita na importância da democracia na condução do país e vai sempre contribuir para promover e incentivar discussões como a realizada nesta noite. Obrigado, candidatos. Obrigado a você pela audiência. Bom voto e boa noite. Bom voto e boa noite.